E aí galera do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui quem fala é Anderson galera e hoje eu vou estar fazendo um vídeo aí, chamando a todos aí, amanhã nós teremos aí a nossa live, tá galera? Eu vou contar um pouquinho aí do que aconteceu, para quem tem acompanhado aí o canal, meu PS4, ele acabou aí tendo aí alguns probleminhas e infelizmente galera, ele acabou não compensando, tá arrumando, tá? Pelo tempo dele já, por ele ser a primeira linha do PS4, o FET, acaba não compensando tá arrumando ele, tá? Então amanhã já vai estar chegando um novo e a gente vai estar retomando aí então as nossas jogatinas, tá? As nossas lives aí, eu sei que já tem aí uma semana, uma semana e meia aí que eu não posto nenhuma gameplay, mas a partir de amanhã a gente já vai já estar retomando aí os nossos jogos, tá bom galera? Eu queria aí fazer uma enquete aí com vocês, eu queria que vocês deixassem aí nos comentários, qual jogo você quer que amanhã a gente realiza a live, tá? Eu tô com três jogaços aqui, recentemente aí a gente, eu zerei o Uncharted 4 no canal, tá? Em série, mas a gente tá querendo aí, eu tô querendo trazer novamente só que em live, então nós temos aí o Uncharted 4, que é um ótimo jogo, até então a gente tem, a gente ainda não terminou God of War, tá? Então nós temos aí o God of War 4 e temos também galera, Resident Evil Collection, tá? Então você escolhe tanto o 1 quanto o 2, tá? E também galera, tem um jogo aí, The Last Guardian, né? Que é um jogo aí que vai estar chegando aí amanhã também, então se você conhece esse jogo, eu vou deixar aqui a fotinha dele aqui em cima, então se você conhece esse jogo aí e quiser que a gente realize essa live, tá bom? Então nós temos esses 4, não, 5 jogos, né? Porque nós temos 2 aqui, então nós temos aí 5 jogos à sua escolha, tá? Então é você que decide, tá bom? Então deixa nos comentários aí qual jogo você quer que a gente realize a live amanhã, tá certo galera? E amanhã a gente vai estar aí com novidades aí, tá bom? A gente vai retomar o canal e é isso aí galera, muito obrigado pela sua participação, se você ainda não é inscrito no canal, gostou do canal, se inscreva, tá bom? Nos ajude aí deixando também o seu like e não se esqueça de estar ativando também o sininho de notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos, tá bom galera? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo. Valeu!